É isso aí. Mari Verdun, estou olhando aqui pra você e vejo um brilho nos seus olhos. Só isso? Mais nada? É por isso. É por isso. Pois é, Israel. Hoje é dia de entrega. R$500,00 da promoção só Anda Pé-Quem-Quem. Eu ainda falei pra você deixar uns petiscos, um suco prontinho pra gente servir pra visita. É, você falou, né? Falou sim. Mas a Mari não fez nada. A visita acredita em você. Podia, atenção, o departamento de jornalismo fazer uma reportagem. As mulheres que não faz. Se liga, Israel Espíndola. Você não falou nada. Inclusive, já que você, né, tá querendo que faça, por favor, desembolsa aí. Vamos ao que interessa. Para de brincadeira. Vamos ao que interessa. Por favor, anuncie o nome do dono dessa grana toda. Da dona. E essa grana tem dona. Bianca, por favor, pode vir pra cá. E o Jefferson também pode vir pra cá. A Bianca Aparecida da Silva do Nova Três Lagoas. Seja bem-vinda, por favor. Fica aqui. E o meu amigo Jefferson, da SC Material de Construção, fica aqui do meu lado aqui também. Muito bem. Estamos ao vivo pra toda Três Lagoas. Dona Bianca. Oi. Por que que a senhorita não acreditou? Eu acreditei, ganhei. Olha aí, viu? Bom, você comprou na SC Materiais de Construção. Sim. Já sabia da promoção? Não. Como é que foi o atendimento lá? Foi ótimo. Quem me atendeu foi a Josi. Olha aí a Josi. Ela acompanhou durante uma obra que a gente fez lá em casa. Tá acompanhando até agora. E o atendimento realmente foi de ótima qualidade. Viu? Muito bacana. E foi a Josi que falou, olha, tem uma promoção. Tem uma promoção, me mandou o link. Não fiz de imediato. Fez quando? Eu não lembro a data, mas eu demorei acho que mais de uma semana pra preencher. E aí eu vi uma propaganda e aí eu lembrei. E fui, vi. E fiz um. Tá vendo? Só. Mesmo o atendente, o nosso amigo vendedor, fala, olha, vai, faz. Mas não acredito. Mas a sorte bateu pra ela, né? Quando é pra ser, tem que ser. É verdade. Feliz? Muito, né? Ajuda? Ô! Já sabe o que vai fazer? Presente dia das mulheres, né? Mas e aquele... Você falou, vou ligar meu marido pra gente se encontrar lá, tomar uma lá. Não? Não vai ter? Não, ele que tem que pagar uma, né? É isso mesmo, Bianca. Muito bem. Deixa eu segurar o seu microfone. Por favor, dona Mari, faça o pagamento. R$100,00, R$200,00, R$300,00, R$400,00, R$500,00, todo o seu, Bianca. Obrigada. Muito bem. Deixa eu conversar agora com o meu amigo Jefferson, da ASC Materiais de Construção. Jefferson, é um plus a mais na hora da venda poder falar dessa promoção? Sim, com toda certeza. E como é bom a gente poder participar de uma promoção, que a gente pode presentear uma cliente da loja, né? Nós temos nossa equipe toda preparada pra oferecer a promoção, né? Então é muito satisfatório estar aqui hoje na presença da Bianca pra poder presentear esse entrega do Supremo. E sem mencionar também que você acaba fidelizando o cliente, né? A Bianca já sabe onde vai procurar a matéria, tá? Já terminou a reforma? Não. Olha aí. Precisa de mais coisas, não vai precisar? Não. É aqui, tá bom? E nós estamos à disposição, tá bom? Jefferson, o pessoal de casa conhecer a ASC Materiais de Construção fica onde, meu amigo? Nós estamos localizados na rua, na Avenida Olinto Mancini, número 1308. É bem em frente ao portão do quartel, tá? Não tem erro. Olha onde? Tá bom? Pensando numa maior comodidade pros nossos clientes, nós temos estacionamento próprio, estacionamento coberto, tá bom? Estamos sempre à disposição. E queria aproveitar a oportunidade... Por favor. ...e convidar as mulheres amanhã pra tomar um café da manhã especial conosco lá na loja. Já! Vai ser um prazer recebê-las lá. E conto com a presença a partir das 7 horas da manhã. 7 da manhã, então, Dona Mari, já sabe onde você vai fazer o seu desjejum, tá bom? Já tá precisando comprar um piso? Já vai lá, olha a promoção do piso. A gente tá em promoção de piso, revestimento, gabinete, tá tudo em promoção lá pras mulheres. Já aproveita, já aproveita, já faz o seu desjejum da loja. Pode fazer. Se você me permite. Agora não, agora é a hora. Nós temos pisos, tá? A partir de R$ 29,90 amanhã. Isso, olha aí, então. Preço bem acessível, tá bom? Contamos com a presença de todos lá. Tá certo. Projeto ASC Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, de frente ao quartel do Exército. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, aproveita aí que você tá precisando de alguma coisa pra sua casa. Toma um café da manhã com eles lá. Tenho certeza que bons negócios vocês irão ali, ó, fechar. Tá vendo, Dona Mari? Não, já estarei lá. É? Sim, a partir das 7. Pô, pode ir lá também. E claro, olha, tá vendo? E além de você poder fazer bons negócios, ainda pode ser igual a Dona Bianca aqui, ó. Ainda levar R$ 500,00 pra casa. A bicicleta também serve? Quem sabe, né? A senhora ainda tá concorrendo na bicicleta, tá bom? Não precisa ficar desanimada, não. Você ganhou os R$ 500,00, mas seu nome continua ainda na bicicleta lá, porque no final do mês tem uma bicicleta elétrica. Jefferson, meu amigo, obrigado. Prazer. Sucesso sempre. Bianca, parabéns. Bianca, muito obrigada. Parabéns de novo. Não só pelo clima, também pelo dia da mulher. Quer mandar um abraço, um beijo? Deixa eu pegar aqui, dá licença, já. Mandar um abraço, beijo, alguém especial? Um abraço pro meu esposo. Amanhã é dia das mulheres. Mãe dele, mãe dele, mãe dele. O Wellington. O Wellington, hashtag fica a dica, tá? Fica a dica, porque a dona patroa já falou assim, amanhã é dia das mulheres. Um beijo, viu, amor? Amor, amanhã, viu? É, seu Hélio, amanhã nós estaremos aí, só pra cuidar. Você vai comprar ou não? Ele vai comprar, não vai? Ah, vai ter, né? Tem que ter, né? Tem que comprar, né? É, o Hélio, tem? Cuidado, filho. Quando a mulher fala assim, tem que ter, olha. Tem que ter. É, coisa boa poder receber visita em casa, poder entregar prêmios e conhecer esse pessoal de Três Lagoas, que é demais. Tchau. Tchau.